Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos aqui realizar a avaliação bem-mestral de matemática e vamos à leitura. É o desejo por prova a todos vocês, sei que estudaram e estão prontos para fazer. Vamos lá à primeira questão. Não esqueci do nome completo, tá bom? Um grupo de criança apresenta a idade, tá certo? A seguinte idade, 10, 13, 14 e 19. Qual a média de idade desse grupo? Hoje, se eu tenho 10, 13, 14 e 9 anos, o que é que eu vou fazer para me tirar essa média aritmética? Eu vou somar todas as idades e vou dividir para achar o valor? Eu vou multiplicar todas as idades e vou dividir? Eu vou subtrair todas as idades e vou dividir? O que é que eu faço para me tirar a média, né? Então, observe aí, vamos para a segunda questão, tá bom? Na segunda questão, sim, com certeza, nós vamos ter três opções para você marcar. Na primeira questão, o resultado, a média será 11,50, 11,30 ou 11,25? Segunda questão, um grupo de pessoas apresenta as idades de 10, 13, 15 e 17 anos. Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média de idade do grupo? Opa, eu tenho 1, 2, 3, né? E 4, eu tenho 4 idades. Porém, ele disse que se eu acrescentar mais uma opção, que é de 12 anos, qual será a média? Será de 13,4, 13,75 ou 13,5? Qual é a média, né? Terceira questão, observe a imagem a seguir e marque a opção na qual diz a medida certa dos perímetros. Opa, eu tenho aí 2,5 centímetros, 2,5 centímetros, 4,5 centímetros e 4,5 centímetros. O que é que eu vou fazer para mim ter o total dos perímetros, né? Eu vou fazer o que? Eu vou somar os 4 perímetros, eu vou dividir os 4 perímetros, eu vou multiplicar os 4 perímetros. O que é que eu faço? Mediante a utilização, né, da operação certa, eu vou ter que resultado? 14, 12 ou 15, ok? Vamos aí à quarta questão. O que é perímetro? Fácil, né? O que é esse perímetro? Perímetro equivale à soma das medidas de todos os lados de uma figura, independentemente do modo como eles são calculados, obtidos. Perímetro equivale à subtração das medidas de todos os lados de uma figura, independentemente do modo como eles são calculados ou obtidos. E, por último, o perímetro equivale à divisão das medidas de todos os lados de uma figura, independentemente do modo como elas são calculados ou obtidos. Ou seja, qual desses três itens eu vou marcar como a resposta do que é perímetro, tá bom? Vamos aí à quinta e última questão. Nós temos aí, um ciclista percorreu 4,7 quilômetros e deu uma parada e começou novamente e percorreu, né, mais 2,5 quilômetros e por fim percorreu 3,7 quilômetros. Quantos quilômetros ele percorreu no total? Opa! A princípio eu percorri 4,7 quilômetros, depois eu 2,5 e por último 3,7. Qual é o resultado do total? Dá 19,90 quilômetros, dá 19,91 quilômetros ou dá 19,30 quilômetros? Como é que eu faço isso, né? Tá muito simples a prova, não é verdade? Então, beijo a todos vocês, tenha calma, não precisa pressa, releia a prova, releia quantas vezes for necessária pra que você faça uma prova ciente daquilo que você está fazendo, ok? Beijo a todos vocês e até o próximo vídeo! E aí